sabe o que me deixava muito estressado o período normal do ano que mais precisa de trabalho carnaval todo mundo fecha e ainda eu escutava dizer, não é um período muito denso a gente precisa fechar, pelo amor de Deus a função não é ajudar exatamente isso e aqui em São Paulo sempre no carnaval chove é que a chuva também tem um processo de limpeza no Rio também, muitos anos o carnaval chove é uma época de verão propícia, mas acaba ajudando carnaval, e muita gente ainda fala assim não pode trabalhar com o Exu no carnaval se eles não puderem trabalhar no carnaval você imagina, Rafael, um médico no carnaval está lá de plantão no hospital um médico extrafísico não vai tirar plantão porque é carnaval o mentor, isso é mais o condicionamento cultural daqui, dos homens está falando da quaresma é um momento pesado é a hora que você precisa estar mais ancorado é que a quaresma se a gente for falar em quaresma a gente está falando só de povos cristãos exatamente, porque no Oriente ninguém considera isso a mesma coisa quando alguém diz vai ter uma mudança no dia 11 do 11 exato, calendário gregoriano a gente vai no calendário aqui também quem não está nesse calendário então já sabe não tiram férias e vocês também que querem desencarnar descascar e ir para o outro olha, não sei se é garantido teve uma vez, Samuel eu moro aqui em São Paulo sozinho eu e o Rama e tenho uma parceira que tem a casa dela mas não sai lá de casa viu, o Joderê sabe como é que é mas ela tem a casa dela e aí ela tinha viajado e eu estava muito entrei de férias num dia no outro eu fiquei gripado parece que o corpo esperou passar toda o estresse de viagem mas uma gripe daquela de arrebentar não era covid não, era gripe mesmo foi antes da pandemia eu me lembro era perto de ano novo já e eu aquela semana meio de molho Joderê pô, sozinho meus amigos viajaram a família longe eu não queria passar gripe pra ninguém, né eu estava sentado na varanda do apartamento aqui quietinho quando vem um espírito hindu do grupo dos iniciatos chega dá um passo faz assim e fez assim pra mim eu só vim ver como é que você está você está bem né agora eu vou trabalhar quer dizer o cara sabe que eu estou de férias sabe que eu estou gripado e sabe que eu preciso daquele tempo pra purgar aquilo e veio só verificar tá tudo bem tá tranquilo então fica aí passa o que você tem que passar eu vou trabalhar porque tem gente precisando de ajuda então o amparador o mentor ele não vem com aquela coisa tipo de manha emocional de passar aí você está tão doentinho eu vou ficar aqui vou fazer cuti cuti nos seus chakras sabe o pessoal pensa que o mentor tem responsabilidades que a gente não tem a menor ideia quer dizer ele fez a generosidade de me visitar mesmo ele cheio de trabalho veio só vim aqui pra ver se você está bem e tal que é o tempinho que eu tinha você vê se já é o carinho dele mas o cara não vai chegar emocionalmente chega ó Jordelei você está gripadinho ai eu vou fazer canja pra você quem tinha bom o mentor o pessoal pensa que o mentor é babá espiritual cara não é já que você contou essa eu vou contar a minha eu tinha que trabalhar em Caxias do Sul no dia seguinte na quinta-feira isso era uma quarta e eu estava num febrão assim tenebroso e reclamando são duas coisas que não tem como e aí lá eu dizia mas pô mentor Lázaro o cirurgião tu ajuda todo mundo tu arruma até um encravado de gente pô vem aqui faz alguma coisa eu passei horas nesse looping de reclamação ai estou eu deitado quase escurecendo assim no cair da noite forma aquela pequena luz assim na frente do armário assim e ela vai ganhando tamanho e ele se materializa ali na frente um senhor de um metro e noventa mais ou menos olha pra mim meu filho já que você pediu eu vim te avisar você não vai desencarnar hoje isso aí hoje né então pra ele eu não peço mais nada que beleza vai lá Igor o Jordalei ainda na temática do trabalho de assistência espiritual e de atendimento com o público eu queria que você falasse um pouquinho porque hoje eu vejo na verdade eu sempre tive muito essa percepção do quanto é importante quando a gente vai frequentar uma casa um centro um terreiro algum trabalho espiritual até que seja uma cirurgia espiritual mesmo né mas o quanto é importante a parte da prédica da palavra da palestra que sempre a gente pode sempre reparar todo o trabalho de assistência ele sempre tem um conteúdo de esclarecimento e muitas pessoas acabam pulando essa parte não dão importância pra essa parte eu queria que você trouxesse um pouco do seu olhar sobre essa questão de como é importante em um trabalho espiritual essa parte do esclarecimento que os mentores normalmente passam os próprios médicos até de forma anímica também passa anímico mediúnico mas qual a importância que você percebe nos bastidores quando está acontecendo ali aquela palestra excelente eu gosto muito de uma frase dedicada intitulada a Jesus como se fosse ele dito e acredito mesmo pela intensidade da palavra a verdade virá e a verdade vos libertará esse é um ponto fundamental nós estamos vivendo uma época em que a gente quer fazer pouco e receber muito então eu vou num trabalho de cirurgias espirituais ou num passe num trabalho de desobsessão ou em qualquer ambiente espiritualizado e eu quero apenas que façam o que eu quero que façam então assim ó afasta esse espírito que está do meu lado que ele está me incomodando separe tira os encostos que estão lá em casa porque eles estão incomodando mas eles não se dão conta de um processo muito maior que é o desligamento energético entre ambos os lados e ontem nós estávamos lá no Isto Não É Podcast com o Vargas ou ontem não conte ontem com o Vargas e nós falávamos exatamente sobre essa questão da importância de todo trabalho espiritual ter a cura interior quando a gente escuta uma palestra as pessoas ficam imaginando assim depois da palestra no passe é que vão trabalhar em mim não isso é um grande engano ali é só o momento que alisa o bolo e coloca a cereja em cima todo o trabalho o trabalho realmente foi feito durante a palestra durante a orientação claro eu estou usando o termo palestra pensando numa reunião característica de um centro espírita quando eu estive lá no IPPB eu participei junto de um trabalho fechado que tem antes de orientação onde todos os trabalhadores por mais que a gente estava de uma forma descontraída estavam todos muito bem conectados energeticamente e ocorreu um trabalho específico depois a gente foi para o trabalho do estudo mesmo durante o estudo enquanto lá o Wagner falava trazia toda a sua orientação o movimento espiritual que estava em volta trabalhando individualmente cada uma daquelas pessoas do conhecimento nas particularidades de cada um mexendo em pontos específicos das auras dos corpos reequilibrando chakras reequilibrando nades meridianos tudo enquanto estávamos assistindo um trabalho falando sobre a tela mental e isso é um dos pontos que a gente não pode esquecer então se você vai numa missa durante o sermão do padre é onde ocorre as grandes manifestações de energia quando você vai numa numa num culto evangélico é durante a a palavra pregada que a espiritualidade estará manifestando e não é depois no momento da hóstia ou no momento da consagração não é durante a palavra porque é a verdade que nos libera e a verdade precisa tocar o nosso coração então esse é o conselho que eu dou vá viva tudo que tem que viver a cirurgia espiritual depois é só um detalhezinho até porque as cirurgias nem sempre é na hora os prefeitores só preparam o corpo pra operar depois quando tira do corpo filhos do todo conta com uma taróloga pra quem quiser conhecer pra quem quiser fazer consultas com o tarot nós temos a nossa equipe agora a Michele Molina que está realizando sessões de tarot e pra que você possa entrar em contato aqui na descrição nós temos também um link de agendamento você vai cair direto com a equipe filhos do todo para agendamento de sessão de tarot então agendamentos aqui na descrição no recado que está aqui tarot casa filhos do todo com Michele Molina certíssimo você será muito bem atendido ou atendida lembre-se de deixar o seu like aqui nesse vídeo de se inscrever nesse canal e se você gostou desse corte o episódio completo está aqui na descrição ah e também se inscreve lá no nosso canal oficial filhos do todo para você acompanhar as outras entrevistas Fahel Molina falando um grande abraço